22 medalhas de ouro, 14 de prata e 19 de bronze. Todas foram conquistadas este ano por esta equipe de Karate de Macaé. As conquistas levaram o grupo ao pódio. A equipe se tornou novamente campeã estadual de Karate. É um trabalho de muita dedicação, não só meu como técnica, mas eu acho que ninguém chega a lugar nenhum sozinha. É a família, são os atletas e eles são muito dedicados. E tem agora também o Bolsa Atleta em Macaé, o que fez com que a nossa equipe se multiplicasse muito mais. Então nós temos muito mais atletas competindo e a tendência é só crescer. 49 atletas participaram das quatro etapas do estadual. Entre eles, Aquiles Cardoso, campeão estadual de 2024 nas modalidades Catar e Comitê e também líder do ranking. Ano passado, ano de 2023, fui quatro vezes campeão brasileiro na categoria de Catar e Comitê. E carregar essa responsabilidade é uma coisa muito importante, porque o peso tem que ser maior. Eu estou liderando o ranking já, fui campeão das três etapas do estadual e da finalíssima do estadual. Sou atualmente agora sete vezes campeão estadual. Os treinos são intensos para manter a posição no ranking. A equipe tem um histórico de vitórias. Conquistou no ano passado o título de décima melhor equipe brasileira. A expectativa é subir uns degraus. O caminho é longo. Agora a nossa meta é semana que vem estar se apresentando aí no Rio de Janeiro para o brasileiro, que vai ser no Caio Martins. A equipe de Maquia vai estar lá em peso. Classificamos 30 atletas para a etapa do brasileiro, para que possamos disputar a grande finalíssima em dezembro, que vai ser em São Paulo, e subir aí como a melhor equipe do Brasil. Ficamos em décimo lugar ano passado, esse ano a nossa equipe busca cada vez mais classificar atletas, o melhor do Brasil, e subir aí, quem sabe, até o terceiro lugar, primeiro, segundo, terceiro lugar, como a melhor equipe do Brasil. E Aquiles, que faz parte desta história, sabe da responsabilidade e se mantém focado. É uma sensação muito boa, às vezes, assim, nas competições, chega até pessoa querendo tirar foto, cumprimentando, e gente que eu não conheço, nunca vi. É assim, é muito gratificante mesmo. Com certeza vamos chegar firme e forte para ganhar esta etapa e poder participar da finalíssima do brasileiro novamente.